Nós vamos falar hoje então sobre o papel dos extraterrestres no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso despertar espiritual, como que isso é feito, como que eles elevam a nossa consciência e ajudam nós entrarmos num patamar superior. A pergunta é como os ETs auxiliam em nosso crescimento espiritual. Existem dois modos de atuação dos ETs, primeiro é o modo externo e segundo o modo interno. Antes da década de 50, nós tínhamos uma civilização, a consciência da civilização em relação à vida extraterrestre, em relação ao universo, estava começando a engatinhar. No século passado nem se tinha nada, mas no século XX começou um crescimento muito grande sobre querer entender vida em Marte, toda a discussão de vida extraterrestre, a ficção científica começa dando a ideia de buscar o conhecimento externo. Então o conhecimento, tanto externo quanto interno, ele provoca mudanças de crescimento. Então todo o crescimento da ciência, da astronomia, ela contribuiu demais para a expansão da consciência do homem com relação ao papel dele no universo. Aí, no modo externo, vai ocorrer todo o fenômeno dos UFOs, ou para nós, os discos voadores. Então, os discos voadores começaram a trazer um questionamento profundo em muita gente, em muita gente, sobre o papel do ser humano no universo. Ou seja, a partir do momento que nós tínhamos uma concepção geocêntrica do universo, lá atrás, achando que o ser humano era a cereja do bolo do universo, que nós éramos a criatura mais avançada. Aí, de repente, a gente descobre que nós não somos absolutamente nada perante esse universo, perante outras inteligências. Nós começamos a questionar todos os valores, questionar os valores religiosos também. Tudo aquilo que a gente aprendeu. E o universo começa a perder seu centro, a Terra começa a perder seu centro. A partir daí, o ser humano começou a aprender demais. E questionar o que tem lá fora, o que é aquele universo lá fora. Na década de 50, praticamente, depois de 40 e sete, os fenômenos dos UFOs, vieram a confirmar profundamente a realidade da vida extraterrestre e de forma altamente inteligente e muito mais avançada do que nós. Isso fez uma classe de ser humano, principalmente os ufólogos, os mais exotéricos, começarem a pensar diferente. Pô, porra, os caras estão aí. Então, o que somos nós diante disso? Como é que funciona toda essa questão aí? O fenômeno UFO foi uma grande tacada para mudar a cabeça das pessoas e provocar uma grande mudança. Então, isso aqui foi importante para provocar uma mudança também. Uma mudança paradigma. Paradigma não só na ciência, mas também nas religiões. E isso provoca o que nós chamamos de uma elevação da consciência. Então, o fenômeno UFO atuou dessa forma no mundo e atua até hoje. Hoje nós temos muitas aparições novamente. E isso provoca uma busca na mudança. Quantos congressos de ufologia internacionais, quantas pessoas não consomem revistas? Isso é uma mudança, tá? Então, é uma mudança provocada pelos ETs no modo externo. Muda o paradigma filosófico. E quando o paradigma filosófico muda, eu consigo pensar diferente. Todo esse material que tem hoje na internet, toda essa busca que tem hoje, mesmo a ufologia casuística, eu sempre defendi a ufologia casuística como algo importante. Eu nunca critiquei, nunca falei absolutamente mal de nenhum ufólogo, mesmo que os paradigmas deles fossem diferentes dos meus e a visão da ufologia deles fossem diferentes dos meus. Sempre eu elogiei o trabalho importantíssimo que eles faziam, parafraseando os meus amigos ETs. Os meus amigos ETs consideram o trabalho deles também muito importante, porque é o trabalho de base, é o trabalho de informação, é por onde as pessoas começam a buscar o conhecimento. continuando, então, eu acho que uma das questões menos conhecidas pelo ser humano, isso aqui é muito conhecido, muito discutido já, é o modo interno. O modo interno é através de implantes, através de implantes reais, implantes de informação e provocando uma mudança no espadrão de consciência. 100%, estou falando de 100% dos abduzidos, voltam com poderes paranormais ativados. Ela passa tempo, é como se os ETs ativassem dentro desse contato, um mecanismo psíquico do indivíduo, que após contato ele vai se revelando, ele vai se mostrando. Como eu já falei para vocês, os ETs operam de forma muito avançada, dentro desse contexto de implante de informações e de ideias, um, aos poucos, eles vão abrindo nossa consciência, mudando a nossa forma de ver o mundo. O cérebro da gente começa a funcionar, a questionar, e b, abrindo nossos canais paranormais. Como eles têm a capacidade, como funciona todo o nosso mecanismo biológico, eles podem abrir rapidamente a sua terceira visão, rapidamente seus canais psíquicos e você passar a interagir. Em 80% de certos casos de abdução, os ETs, os Greys principalmente, quando as pessoas voltam da abdução, eles não se lembram de nada, ou seja, eles passam por um processo dentro da nave, onde eles apagam a mente das pessoas, mas só apaga aquela lembrança específica. Eu quero que vocês entendam que isso é casuística, ufológica, mundial, as pessoas não se lembrarem. Viagens interrompidas, o cara está lá com o carro na estrada, de repente, vê uma luz, tem aquela coisa, para. Aí, eles só vão lembrar, o carro estacionado na beira da estrada, 4, 5 horas depois, mas a quilômetros de distância de onde ele estava, certo? Tem pessoas que chegam a fazer mil quilômetros, né, em duas horas, ou seja, o cara foi abduzido, ficou duas horas com os ETs, eu ia ter largo o negro lá, mil quilômetros de distância de onde ele estava, ou seja, tecnicamente impossível, alguma coisa aconteceu na viagem, só que aí não se lembra de nada, nem que foi abduzido, né, então, significa assim, os ETs, eles têm a capacidade de entrar na tua mente, chegar em qualquer área da sua memória e retirá-la, apagá-la, se ele tem essa capacidade de apagar, é porque ele também tem a capacidade de colocar a informação na dele, é isso que vocês têm que entender, então, eles implantam qualquer informação que eles queiram, implantam imagens, implantam uma história toda, e dessa forma, eles podem implantar ideias dentro de você, e isso vai acordando você, vai trazendo você por experiências de novas realidades, e isso começa a mudar você profundamente, mudar demais você, aí, quando eles percebem que você está pronto, eles podem mexer no seu hardware agora. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.